E aí, távamos nós, para mais uma aventura. É, mais uma aventura. Oi, eu sou o Rio Mar Bruno, do programa Rio Mar Bruno, e hoje eu tô num local, num local de espetáculos, eu estou num circo, o Circo Zanchettini, o Circo Zanchettini, que está prestigiando o Porto Amazonas, tá visitando a gente aí nesse mês de fevereiro, comecinho de mês de fevereiro, finalzinho no mês de janeiro, e eu tenho o prazer hoje de conversar com a Irinei de Zanchettini. Como vai, Bruno? Tudo bem? Tudo bem. A Irinei de, ela tá aqui no circo desde os quatro anos de idade. Eu nasci no circo. Na verdade, é, isso mesmo, ela nasceu, mas que ela atua como artista circense... Comecei cedo, desde os quatro anos de idade. Pra falar a verdade, comecei com três. Com três. Com três, já tava lá querendo aparecer no picadelo de qualquer jeito. E como é essa vida no circo? Como é, é, hoje o circo teve uma, uma, uma caída por causa da questão da pandemia, mas, assim, nas cidades pequenas, aqui na Porto Amazonas, Palmeira, é, cidades aqui da região que a gente tá, às vezes não tem tantas infrações, né? E como que é essa vida, assim, você chegar numa cidade, levar, tipo, toda essa alegria, assim, das pessoas que você conhece? Isso é, a pandemia trabalhou bastante. De fez a gente ficar parado, totalmente paralisado. Porque os decretos não achavam que continuasse, que apresentasse com, presencialmente, né? E o circo é isso. O circo é troca de emoção todo momento. É, é a plateia, somos nós. A vivência junto, né? As gargalhadas com os palhaços. E toda a história, né? O encanto, né? A troca. A troca de amor, né? Então, a pandemia realmente deu uma quebrada. Quebrada no coração. Mas a gente fez alguns espetáculos pra vídeos. Meu sobrinho, Jordão, que faz o cabo de aço e o tico-tico, fez uma gravação pra Rélius Pública, uma banda de rock, voar o céu. Ficou muito lindo, teve 74 mil visualizações. Foi lindo e toda a família participou. E, assim, não só as cidades pequenas. A gente vem de Curitiba já, de Parque Baribui e tudo. O circo sempre traz essa emoção linda, né? Encantadora. Vou ver o circo. Ai, meu Deus, o circo, alono, colorido. Gente estranha. Nossa, que gente estranha esse pessoal do circo. Mas, assim, depois, virou até mesmo da família da gente, de tão amigos que ficam. E Porto Amazonas, ela é encantadora. Sempre foi. Eu era adolescente, a primeira vez que a gente veio aqui. Eu era uma meninona e a gente já fez amizade com todo mundo. Tinha um grupo de jovens que vinham visitar a gente pro espetáculo, ou à tarde. E a gente passava horas cantar o mando, trocando ideias. Meus irmãos, minhas irmãs, as meninadas da cidade, os rapazes. Então, assim, não é a primeira vez Porto Amazonas. Porto Amazonas já está no coração da gente há muito tempo. A gente fez umas cinco vezes aqui. Primeiro quando era meia-adolescentinha, depois voltamos de novo. Levamos peças de teatro aqui, lindas peças de teatro. Como o céu unido aos corações, tragédia de uma pecadora. Foram várias, várias peças. E sempre o circo tinha. Sempre tinha. E quando era pequeno o circo, o pouco sentava até no chão, assim, pra poder assistir. Era diferente, eu me lembro, assim, tinha as arquibancadas que começavam assim, e vinha descendo, e as cadeiras eram mais lá na frente. Mais lá na frente, mais pertinho da gente. Não conseguimos colocar as arquibancadas aqui, que agora são diferenciadas, as cadeiras não em cima. Devido ao barro, quando nós chegamos, estava chovendo muito. Ah, sim. Então, deslizava o material. Então, a gente achou melhor, mais seguro, como ele tem um caimento bonito, o terreno. Ele formou a própria arquibancada, né? Mas, assim, não por falta de apreço, mas pelo terreno que não dava possibilidade. Aí a gente tem que fazer algumas... Circo é isso, é improviso. É, é improviso. Tem que adequar. Inclusive, a gente percebe, assim, no espetáculo, durante o espetáculo, que algumas pessoas, elas fazem mais de um papel. Sim, há uma troca. Que está auxiliando na montagem, desmontagem ali. Em outro momento, ele está atuando lá em cima no... No trapézio. No trapézio. E depois, ele está atuando ali junto com o palhaço ou com o mágico, entregando algum utensílio que ele vai utilizar. E isso é legal, assim, a dinâmica que o profissional do circo tem, né? A dinâmica que o profissional do circo tem de se adequar, assim, a várias funções. Claro. Claro, porque o circo tradicional, o circo legítimo, assim, que tem família, que tem vários artistas, como a gente anda pelo mundo, nós andamos pelo mundo, né? Cada cidade que nós chegamos, às vezes, são familiares, feito vocês, aqui de Porto Amazonas. Outras, ninguém nos conhece. Então, a gente vai itinerando cidade por cidade, por correr no Brasil. E nós somos uma família enorme. Então, é lógico, é natural que um colabore com o outro. Um circo, ele tem essa função de integrar. O artista, ele não é só artista para a sonora do espetáculo. O circo tradicional tem como objetivo levar realmente a sua união, essa troca. Eu entro para apresentar o espetáculo, mas se precisar de mim em algum esquete, ou que eu me troque para fazer alguma outra apresentação que esteja apta, eu faço. Eu li algumas entrevistas suas antes. Você foi já contorcionista. Força capilar, já pirei pelos cabelos, já balancei no ar. Já fui trapezista, já fiz contorcionismo, saltos acrobáticos, trapézio. E hoje você é a cantora e apresentadora. Isso, porque o pessoal vai chegando, né? O pessoal vai chegando, o teu corpo também já não vai mais com toda aquela agilidade. Vai deixando para os mais novos também, que eles também têm a missão de levar essas acrobacias. Vamos passando para os mais novos. E o circo começou lá com a sua avó, né? Com a minha avó. Com a sua avó. Dentro de um circo de irmãos Marques, que era um circo de ciganos, muito bom, cheio de encanto, de aventuras, de peça-teatro, de trapézio, de tudo. Eles sabiam tudo sobre o circo. Eles realmente tinham ouvido já de fora, de fora do Brasil, e falavam muito o linguajar cigano, era muito lindo. E ali a minha mãe aprendeu tudo. E assim ela foi passando para nós, os filhos. E você, no caso, seria a terceira geração dessa família. Só que já tem a quinta geração que está ali no palco, né? Eu assisti o espetáculo e já tem a quinta geração. Tem o Cerelepe. Tem o Cerelepe. Que é o menininho ali, que é muito engraçado. Ele participa, ele atua de uma maneira tão impressionante assim, que ele está brincando. É brincadeira. Ele está brincando e... E aprendendo ao mesmo tempo. E a gente aplaude. Imagina o que ele está fazendo ali. Faz parte da cena, só que... Às vezes é só uma brincadeira dele. Ele só está brincando ali. Eu achei muito impressionante o espetáculo. Esse é o circo. Porque ele entra ali, mas o propósito dele atrás da cortina é outro. Ele parece estar brincando, realmente. Ele brinca. Porque ele quebra esse protocolo também. Mas, lá atrás ele fala assim, Ai, eu quero ver o povo. Eu quero fazer a plateia rir. A intenção dele é agradar. Ele quer, de qualquer forma, ser um artista. Ele também quer participar desse mundo. Sem o pertencimento, se pertencer. Mas ele já pertence, né? Ele já faz parte. Ele já faz parte. Já é um artista. Já é um artista do jeitinho dele ali. Mas, é impressionante essa questão dele, assim, da participação do menininho. Sim, daí a gente tem a irmã dele, que é a Andressa, que faz o balé aéreo. Também já foi pequenininha, já foi a pimentinha, a palhaçinha. Aí tem a Jô da Estevam, a Jô da Mito Livre, que é um galãzinho, mas ao mesmo tempo é o tico-tico. Já estava no lobby. Troca personagens. Então é isso. É que circo é assim, é um passa pra lá, um passa pra cá. Pessoal ensaiando, gente. Circo não para nunca. Não é só na hora do espetáculo. É verdade. E até bonito isso aqui, é bem movimentado. É bem vivo, né? Hoje tem uma apresentação aqui, mais uma apresentação aqui em Porto Amazonas, né? São logo mais aí, porque duas horas, e o pessoal corre pra... Pra agilizar, deixar pronto tudo. Deixar pronto pra todo mundo ver o espetáculo, né? O real, realmente o espetáculo. E o espetáculo, ele inicia com uma música, uma música muito linda, né? Que é do... Ronald José Magalhães. Grande Circo Rústico. Que eu tive a honra de gravar no meu CD. Que eu estava até esperando uma música de um outro compositor muito famoso. Aí eu falei, não, mas essa é perfeita. É perfeita pra abertura do circo. Fala sobre o circo. E é tão linda, tão genuína, tão bela. É um poema, né? E a harmonia que ela ficou, ela envolve a pessoa, assim. Você começa... Ela começa assim e arrepia, assim, quando você... Tá no circo, vê... Ouve o picadeiro. Ouve a música, presta atenção na letra. Eu sou do circo. De um circo antigo. De um circo antigo. É lindo. É linda demais. E as minhas na ponta dos pés, as bailarinas dançando e aquele movimento, né? E eu realmente sou do circo. De um circo antigo. Sim. É muito antigo o circo... Zanchettini. Além do circo antigo, você também é atuante na defesa do circo, né? Você atuou também na defesa do circo. Com a família, com a família, com minha irmã de Lamar, com todos os irmãos. A gente atuia em áreas no Congresso Nacional, pelas leis, pelo Instituto do Brasil. E a gente vai... Já fizemos vários projetos de lei, já apresentamos na mão de um senador, até mesmo o senador Alvaro Dias, que fez um projeto lindo, a isenção do ISS. Ele leva o nome do Circo Zanchettini, da família Zanchettini. Circo como patrimônio... O Circo Zanchettini foi o primeiro circo a receber uma visita do IPHAN, né? Que é o Instituto... Único! É o Instituto do Patrimônio Histórico Brasileiro, né? Sim, eles vieram para uma reunião, a qual foi convocada pelos circunstâncias do Brasil, por fim, Curitiba, na qual o Conselho Nacional dos Círculos Itinerantes, que nós pertencemos e somos, gerenciamos, foi feito primeiro uma reunião na Secretaria Estadual de Cultura, no auditório. Aí logo vieram todos para o circo, nosso circo, para o tanquetinho, para assistir o nosso circo tradicional, familiar. Que é isso que interessa como bem material ao país. É um circo que não tem atrações internacionais, não tem nada que não tenha a ver com o circo, com a história, porque o circo é histórico, ele é uma história que vem sendo contada através dos espetáculos. E daí veio a diretora do Departamento de Bem e Material do IPHAN, Marina Lacerda, assistiu o espetáculo, ela paldiu de pé, então foi realmente uma honra receber o IPHAN em nosso espetáculo. E imagino a responsabilidade, aquele friozinho na barriga, porque para a gente que vem aqui como público, como ouvinte do circo ali, para a gente é um espetáculo, mas para vocês, é a vida de vocês ali, que está ali. E a cada noite é uma emoção. É a vida, é, digamos assim, é daqui, é sagrado, o local aqui é totalmente sagrado. Cada espaço desse aqui para nós é precioso. Cada pedacinho dessa lona, cada pedacinho do picadeiro, daquela cortina, tudo é feito pelas nossas mãos. A lona é comprada, está confeccionada, mas ela é manipulada por nós. Nós lavamos essa lona, nós erguemos e baixamos essa lona, nós fazemos as cortinas, nós fazemos o picadeiro, nós fizemos a frente, a entrada do circo, e tenta enfeitar o melhor possível, para o povo ver, que está bonitinho, que está arrumadinho. Então é a história contada a cada espetáculo. E vocês fazem parte dessa história do circo. Porto Amazonas, por exemplo, quantas vezes aqui, e hoje, mais uma vez, sendo recebido com carinho, com respeito, com amor, uma paixão, né, até uma paixão bonita. E essa é a nossa história, vocês são nossa história também. Compartilhamos, porque o que seria do circo Zanquetini sem esse seu público? Sim, e eu assim, eu sou suspeito de falar que é emocionante, eu falei emocionante várias vezes já. Não, mas é emocionante, a gente se emociona lá em cima também. A gente se emociona assim, quando você começa a ouvir, ver as atrações, assim, na minha opinião, assim, uma das atrações que você fica mais apreensivo, mais é aquele assim, que realmente é que arrepia, que você não pisca o olho, é a hora que começa a alocução e anuncia o Globo da Morte. É, você já vem vindo de um espetáculo todo carregado de emoção, aí chega no final, vem aquele Globo da Morte. Ele vem devagarinho ali, e depois tem toda a preparação ali. Majestoso, né, majestoso ali, né. Que um vem e pina ele ali, e outro estica os cabos de aço para firmar ele ali. Depois vem um, confere tudo, vem outro, confere, vem um ali e já mexe na moto para ver se está tudo ok. E o impressionante é da turma, né, a Márcia, a Márcia Zanchettini. Ela entra no Globo da Morte e... E é de igual para igual. É de igual para igual. É, ela já fez várias... Inclusive, acho que no dia que eu assisti, ela foi a primeira a sair. Ela é a percussora do Globo... Ah, o dia que ela aqui saiu, rodando, ela sai no dia. É, a guia que fala. Ela sai... Ela foi a primeira a sair rodando ali no circo. E ela, assim, ela não é só uma menina que faz, vamos supor assim, que roda com certo temor, não. Ela é arrojada, ela risca, ela vai de igual para igual, ela faz loop, anti-loop, ela gira, ela faz perseguição, ela faz tudo igual aos meninos. É isso que é bonito, que é encantador nela, que ela é muito corajosa. E ela é a percussora do Globo da Morte no Brasil. Muitas outras moças agora estão seguindo os passos dela. Interessante. Tentando. E por falar em coragem, eu soube que você quebrou o protocolo, você teve o coragem, quebrou o protocolo em um local muito conhecido no mundo aí, que foi lá na França. Sim, no Palácio Versalhes. Conhecidíssimo e adorado, né? Ali é um lugar bem sagrado. As pessoas falam bem baixinho. Só o guia pode falar, bem baixinho. E daí eu falei, ai, que acústica linda, né? Além de linda e maravilhosa, nossa, que som, que vontade que me deu de cantar aqui dentro, né? Cantar aqui dentro. Aí, não, não, você não pode cantar que você vai presa. Eu falei, mas por que é que eu não posso? Mas, meu Deus, a França não é liberté, né? É, sim. É verdade. É cultura, é. É, cantar. Não, mas você vai presa, vai todo mundo preso. Quem tiver com você vai preso. Olha, se eu for presa por estar cantando, não tem perigo nenhum. Eu não vou me sentir com medo, porque é lindo ser preso por estar cantando. Sim. Aí eu comecei, antes disso aí, eu comecei a cantar uma música minha, chamada Lamento. E foi aplausos, aplausos, até os seguranças sorriam pra mim, assim, achei tanto, foi lindo, maravilhoso. Quebrei o protocolo, fui corajosa e depois eu pensava, como eu fiz isso? Eu acho que é a arte que fala mais alto, né? Essa coisa de ser artista, né? De querer mostrar, escutar o som ali. É um... Um momento único. É um momento único. Imagina assim, quantos artistas que passaram por ali... Não tivessem vontade. E, de repente, não fizeram. Por medo, assim, digamos, de uma empresária, alguma coisa que você foi lá e fez. Ser preso. Mas preso também, meu Deus, acho que os direitos humanos iam me tirar. Sim. Porque cantar não é pecado. É verdade. O circo também, hoje, ele consegue receber pouco mais, um pouco de patrocínios, né? Eu percebi, na verdade, a gente tá vendo que o circo hoje, o circo Zanchettini, hoje, ele tem o projeto... Projeto... Respeitável público. Respeitável público. Isso. Como que é esse projeto, assim? Como que... É pela Lirouanet. A Lirouanet é muito importante. Porque ela ajuda a... Ajudar o material do circo, a compra de aquisições. São os cachês divididos que eles podem arrumar figurinos. Tem os figurinos pra ser comprados. Dá uma renovada, sabe? No circo, né? Porque o circo anda demais, ele vai se desgastando, desgastando, né? O desgaste, né? É. E nós recebemos um patrocínio da Copel e do Condor Supermercado nessa última etapa. Que foi gratificante, ajudou bastante. E agora era pra nós termos pago já na pandemia. Mas como por decretos a gente não podia se aposentar e eles queriam que fosse presencial, Então a gente esperou passar a pandemia pra agora tá quitando, já estamos quitando a última fase desse projeto. O patrocínio veio com uma grande ajuda, um apoio cultural. Como nós achamos melhor. Reverter isso. Pra que as crianças pudessem também ter oportunidade de ver. Participar. Porque tem crianças realmente carentes que não tem condições de vir ao circo. E também pra população que já veio mais de cinco vezes ao circo pagando. Então abaixa o preço do adulto. Criança até 12 anos não paga e faz a festa. Ah, entendi. E é importante assim, porque inclusive até fala assim, ah, se você não tem filho, pega o... Pega o filho do vizinho. Pega o filho do vizinho. Pega o filho do vizinho, pega o... Aquele que encontrou o pezinho na rua ali, vamos pro circo. 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 Importa também as crianças virem, que a gente quer passar pra eles esse encantamento do circo tradicional. Que é o clássico circo. Isso é impressionante, né? O encantamento. E você vê assim no olho, assim, no olhar da criança e até no olhar de adultos. Brilha. Que tem, assim, de tudo, assim, do começo ao fim, no final, no intervalo. Você vê ali, a minha filha não queria nem sair do... Nem sair no intervalo ali. Ela não queria sair. Ela dizia, não, eu quero ficar aqui. É, porque abrange, parece que o circo abraça, né? Parece que é um momento de aconchego, até mesmo entre as pessoas que vêm assistir. Porque você vive no seu serviço, outro vive no seu serviço. E se cruzam, mas não tem tempo. E o circo vem e reúne toda a comunidade. E é lindo isso. É o compadre vendo a comadre. É o tio vendo o sobrinho. É, linda. As famílias se encontrando, os amigos. Na portaria do circo, você vê aqui. Oh, fulano, você também veio? Ah, que legal. Não é bem assim? Ah, assistiu um tempinho. Nossa, cara, quanto tempo eu não te vejo. Isso mesmo que a gente mora em uma cidade pequena aí. Que é... A gente tem esse pequeno problema, assim, de não se visitar, né? De não visitar as pessoas. E o circo faz isso. Ele junta todo mundo no mesmo lugar. Aí todo mundo se conversa, mata a saudade. Às vezes as pessoas começam a namorar dentro do circo. Ali rola romance. É. Né? Um olha pro outro na arquibancada ali. Ou na saída do circo ali, o rapaz da cidade ali, ou outra mocinha da cidade. Aí eles até saem casamento na cidade. E também acontece, pode acontecer... Poder o circo também, né? Do circo, né? É, claro. A menina ou o rapaz se encantar. Se apaixonar pela moça da cidade. Ter esse... Aqui aconteceu muito isso. Ter esse... 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 Pode acontecer, claramente, mas pode acontecer. Ou acontecer do rapaz da cidade, do moça da cidade se encantar com um homem. E vai embora com o circo. Caso e vai embora. E ir embora com o circo. Não foram minhas pinhadas, né? Vieram pro circo. Eles se casaram, se casaram e vieram pro circo. Tiveram filhos do circo. Já tem neto no circo. Então... É uma... É romântico também. Muito romântico. O circo... O circo é vida. É tudo. É... É tudo, né? O circo. Esperamos ser tudo assim. As pessoas também. As pessoas assim. O que mais doeu um pouquinho nessa pós-pandemia foi que depois de espetáculos a gente gosta de tirar fotografia com a plateia. E não pode... A gente tem que manter o distanciamento. O Covid tem que manter o distanciamento. Não pode chegar perto. Não pode tocar. Não pode abraçar. E geralmente a gente abraçava todo mundo assim. Tinha fotografia todo agarradinho. Mas... Perdão, Porto Amazonas. A gente não abraça ali. Não tá gravando de cima do palco, longe. Mas a gente, no coração, a gente tá abraçando todo mundo. E sentindo falta desse abraço apertado. É, mas... E que falta faz? Que falta fez? Vocês voltaram agora no ano passado, né? Em 2021, 2022? Em 2022. É, no final de 2021, 2022. Então nós ficamos até outubro na fazenda. Sim. Aí nós deslocamos da fazenda, tivemos que arrumar o material, repor tudo. Porque algumas coisas ficam deterioradas. Tem que pintar, tem que arrumar. Estreamos em Quitandinha. É onde já tínhamos passado também anteriormente. Foi muito lindo. E assim, não é só o primeiro espetáculo. Cada espetáculo é uma vitória. É único. É único. Aí pós-pandemia, então, é emocionante entrar na brincadeira. Porque querendo, assim ou não, pode se parecer fácil, mas você tem que ter horas e horas. Eu ouvi uma entrevista sua que você começava às 5 horas da manhã a ensaiar. Repor. Repor. Uma musculatura. E imagina só, você ficar quase dois anos parado. Como que vai, digamos, uma musculatura de uma aleta? O mais que você faça não é o suficiente. Porque você só ensaia e não se apresenta. Você não tem o estímulo da plateia, mostrar para a plateia. Você está só ensaiando. Às vezes, a gente via, a gente estava sem a lona montada e a gente tinha que trabalhar no ar livre aqui. Ensaiar no ar livre. Aí estava tudo molhado, não podia. Aí ficava numa marquise pequena. Mexendo a musculatura, subindo trapézio. Mas também colhemos feijão, plantamos batata na roça. A gente teve que se virar. Foi fácil. Vivemos também da caridade. Teve gente que nos mandava cesta básica. Mandava coisas para a gente lá. Leite para as crianças. Porque você é impossibilitado de trabalhar. Com contas já vindo de uma itinerância. E não para de chegar, né? As contas é tudo bem. São tudo bem, todo mês. Não pode deixar, né? Então tem um nome a zelar, né? Então o trabalho foi reenobrado. Mas a gente venceu, graças a Deus. Todos nós vencemos, né? A gente pode se considerar um vencedor. Pós pandemia, todo mundo que está aqui. Doía muito ver as pessoas indo embora. Muitos amigos nossos, nós perdemos essa pandemia que a gente passou e a trajetória. Foi doído ver famílias chorando. E a gente sofria cada um. Cada um que partia. E as vezes orações do dia seis da tarde para todo mundo. Para o nosso público. Nossos amigos. Para todo mundo. Porque não foi fácil. Pode falar que foi fácil, mas não foi fácil. Não. Foi triste. Em nenhum momento foi fácil. Em nenhum momento foi fácil. Em nenhum momento foi fácil. Para ninguém. Uma pancada. Foi uma coisa... Não tem palavras assim. Foi irreal, né? Não tem, assim. E esperamos em Deus também que não feche mais, né? Que vá embora isso. E que a gente possa ser feliz novamente. Com mais segurança. Com mais segurança. Mas a vacina está aí. Ah, está aí. Graças a Deus. Está aí. Hoje a gente tem... Querendo ou não, está um pouquinho mais brando, assim. Devido à vacinação. Devido à vacinação. O Chico-Chico tomou. Sim. E a dose dele. Eu tomei já duas doses e ia tomar a terceira. Eu acho que eu vou ter que aguardar um período para tomar. Porque eu fiquei duas semanas em casa, em isolamento. Porque eu estou aí a essa variante. E eu me senti mal. Mas imagina se eu tivesse pego lá atrás. Nossa. Sem a vacina. Eu passei 699 dias sem contrair o vírus. Que maravilha, né? No dia 700 eu peguei. Nossa, a vida. Mas pegou meio já... Deus te protegeu até chegar a vacina. Eu já tinha duas vacinas. Daí foi mais brando. Foi mais brando, assim. Mas, Irineide, eu agradeço demais a sua hospitalidade. A sua recepção aqui para mim. Para os espectadores, os telespectadores lá no YouTube, na rádio, aqui na Rádio Corte FM, também, do programa Rio Mar Bruno. Agradeço demais ser recepcionado por ti. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer conhecer um pouquinho dessa história maravilhosa que é o circo. E eu só tenho a agradecer a você. É nós que temos que agradecer. Porque quando vocês nos procuram, é sinal que vocês valorizam a cultura. Então, quero agradecer o pessoal da rádio também, que deu maior apoio aí. E a você, do programa Rio Mar Bruno. Desejo sucesso. Muito obrigado. Muito sucesso. Eu sei que você já tem sucesso, mas eu vejo que você é explosão agora, daqui para frente. Muita saúde, muita energia. Para a Porta Amazônia e todos os ouvintes, aos que a ver, muito obrigada. Um beijo grande. Felicidade, saúde e força. Eu conversei hoje com a Irineide Zanchedini, que é a terceira geração do circo, que já está na quinta geração do circo Zanchedini. Muito obrigado e até a próxima aventura. Eu levo teu riso, teu sonho de infância, na estrada perdido, na minha bagagem, viaja comigo. Eu levo teu riso, teu sonho de infância, na minha bagagem, viaja comigo.